... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 Eu gostaria muito que os senhores respeitassem os vereadores. Podem se manifestar assim que o vereador acabar de falar, mas com respeito, eu peço, por favor, para que a gente não tenha que tomar nenhuma atitude que não seria do nosso gosto. A casa é de vocês. A única coisa que eu peço, com amor, com carinho, o respeito a todos. E pode se manifestar. Assim que o vereador terminar, vocês manifestem. Eu espero que eu não tenha que tomar nenhuma atitude mais enérgica. Tá bom, meus amigos? Obrigado. Peço ao segundo secretário que faça a leitura das emendas e das indicações. As correspondências estão à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Então, peço ao segundo secretário que faça a leitura das emendas e das indicações. Número 189 do vereador Marquinho Fiorella. Sugere ao Executivo e reforma geral do prédio da antiga UBS do Jardim Planaldo para a instalação de um posto da Polícia Militar. Número 190 do vereador Marquinho Fiorella, que propõe ao Executivo a elaboração de um projeto de lei que estabelece multa ao cidadão que for flagrado lançando objetos que acumulam água de chuva em vias públicas, áreas particulares e públicas. Número 191 do vereador Marquinho Fiorella, que solicita ao Executivo a instalação de cobertura e calçamento no ponto de ônibus existente na Avenida Fosso Petrovon, ao lado do número 370, no Jardim Planalto. Número 192 do vereador Marquinho da Bola, que solicita ao Executivo o recapeamento asfáltico na Avenida Pedro Antônio Bordinhon, no bairro São José. Número 193 do vereador João Mota, que indica ao Executivo a higienização do sistema de captação e distribuição de água da bica no bairro Cascata. Número 194 do vereador João Mota, que propõe ao Executivo estudos a fim de desenvolver projetos para a hermagenagem e uso das águas fluviais, conforme especifica. Número 195 do vereador Zé Coco, que sugere ao Executivo melhorias na iluminação pública da Avenida João Aranha. Número 196 do vereador Zé Coco, que solicita ao Executivo, junto à rota das bandeiras, a instalação de guarda-reio ou defesa metálica na alça de acesso à rodovia Professor Zeverino Vaz, na altura do quilômetro 125 para a Avenida Dr. Roberto Moreira. Número 197 do vereador Custódio Campos, que solicita ao Executivo criação de comissão para análise do material produzido pela Comissão Especial de Inquérito da Saúde, com o intuito de melhorar a saúde pública no município de Paulínia. Número 198 do vereador Custódio Campos, que propõe ao Executivo intensificação da fiscalização e operação limpeza com vistas a coibir ou descarte de resíduos sólidos nos terrenos baldios no município de Paulínia. Número 199 do vereador Dr. João Mota, que solicita ao Executivo que seja instalada a iluminação dupla nos postes das ruas localizadas no entorno das escolas do município. Número 200 do vereador Dr. João Mota, que propõe ao Executivo a permanência de uma viatura da Guarda Municipal no Portal Medieval durante a madrugada. Número 201 do vereador Dr. João Mota, que sugere ao Executivo que a Guarda Municipal passe a fiscalizar o volume do som de veículos em cumprimento à Lei Municipal nº 1950, capítulo 4, que trata do sossego público. Número 202 do vereador Duca Zelato, que propõe ao Executivo a disponibilização de caçambas de entulhos para o residencial Pazete. Número 203 do vereador Gustavo Etecola, que solicita ao Executivo a alteração da Lei nº 3.231, de 5 de outubro de 2011, que versa sobre o adicional de hora escala dos funcionários públicos municipais, visando corrigir o recebimento calculado à razão de 40% sobre as horas regulares da jornada efetivamente trabalhada nos dias de feriado e pontos facultativos, para 100%, como determina a súmula 444 do diploma superior do trabalho. Número 204 do vereador Gustavo Etecola, que solicita ao Executivo a ampliação da oferta de exames de ultrassom e mamografia. Número 205 do vereador Gustavo Etecola, que propõe ao Executivo a reforma da UBS do bairro Monte Alegre. Número 206 do vereador Gustavo Etecola, que sugere ao Executivo a reforma da UBS Jardim Planalto. Número 207 do vereador Flávio Xavier, que sugere ao Executivo que faça ou desenvolva um estudo hidrológico de todas as bacias hidrográficas de contribuição do nosso município para que possamos ter dados técnicos suficientes para que, em um futuro próximo, possamos resolver os problemas com a falta das drenagens ou drenagens insuficientes que têm colaborado para constantes ocorrências de enchentes em vários pontos da cidade, pois a população tem sofrido as consequências. Número 208 do vereador Flávio Xavier, que propõe ao Executivo que estabeleça no calendário estudantil do município uma semana para Olimpíadas Interscolares. Número 209 do vereador Flávio Xavier, sugere ao Executivo que dê especial atenção e segmento ao processo solicitatório número 18.930 de 2013, que está em andamento referente à contratação da empresa para manutenção viária do município, ou que seja avaliada a possibilidade da contratação de empresa em caráter de urgência para manutenção da malha viária do nosso município, que encontra-se em condições precárias. Número 210 do vereador Fábio Valadão, que solicita a implantação de escenialização horizontal e vertical de trânsito em todas as vias do residencial Pazete, conforme especifica. Do vereador Danilo Barros, que propõe ao Executivo que determina o setor competente à instalação de uma lomba faixa na estrada municipal PLN 360, na parte acima da estação de tratamento de esgoto no Parque da Represa. Número 212 do vereador Tigui Lapaz, que solicita ao Executivo a criação de parte municipal no espaço do antigo policentro para ver aqueles apreendidos na cidade. Número 213 do vereador Tigui Lapaz, que sugere ao Executivo que obriga a empresa Novo Horizonte, detentora da concessão do transporte universitário no município, a cumprir o contrato firmado com a municipalidade e troque em caráter emergencial à frota dos ônibus. Número 214 do vereador Dilcinho Rodrigues, que propõe ao Executivo a celebração de um convênio com a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paulínia, e a IJ, Associação para a Infância e Juventude de Paulínia, para atendimento da demanda. Número 215 do vereador Dilcinho Rodrigues, que sugere ao Executivo a prorrogação do prazo para pagamentos do IPTU com desconto devido ao atraso das entregas dos carnês. A palavra está livre para os vereadores que quiserem fazer uso. Com a palavra o vereador Fábio Varadão. Senhor presidente, vamos companheiros vereadores, vereadoras, público presente, autoridades, guarda municipal, secretários de governo, funcionários, enfim, boa noite. Iniciar de maneira bem breve essa primeira parte, senhor presidente, dando novamente saudação pelo seu retorno, seja novamente bem-vindo, que continue fazendo o seu trabalho da maneira que vinha fazendo, que vinha agradando bastante aqui os colegas do plenário. Gostaria de colocar aqui apenas dois fatos bastante positivos do governo nesses últimos dias. Primeiro, o retorno das cestas básicas, para quem teve oportunidade de comparecer, muito bacana ver especialmente a alegria das pessoas com o retorno. Vem aqui, inclusive, uma meia-culpa. Eu tinha, pelo menos naquele... Fui um dos vereadores aqui do plenário que votou contrário à nova forma de distribuição e nós fizemos ali um questionamento rápido para as pessoas e grande parte delas, a maioria delas, realmente se sentia mais confortável com a retirada das cestas lá diretamente no prédio, no antigo Caco. Não se sabe ainda se vai ficar lá ou se vai para um outro local, mas, enfim, foi muito gratificante. E os parabéns aí ao executivo por ter conseguido esse retorno. E também, tirando uma dúvida aqui, já de duas sessões, do companheiro Flávio, inclusive também pedindo aqui, desculpa, companheiro Flávio, que eu havia feito um... dado um posicionamento de uma situação que o Flávio havia colocado, que não estava no portal da transparência, e à época realmente não estava. Flávio, me perdoa. Isso depois, com certeza, foi corrigido. Está lá no portal da transparência. E o que é mais importante, o prefeito, ele aí já tem a previsão de pagamento, então, dos ex-comissionados da gestão passada, primeira parte agora no dia 15, segunda parte no dia 30. E, para encerrar, para trazer um pouquinho de tranquilidade ao plenário, no último dia 2, na quinta-feira passada, foi a comemoração do nascimento do Chico Xavier. Esse brasileiro nasceu em 1910, São Leopoldo, Minas Gerais, um dos mais importantes, se não o mais importante expoente espírita do país, com mais de 450 livros psicografados, mais de 50 milhões de exemplares vendidos, e o que é mais bacana, cedendo absolutamente todos os direitos autorais para instituições de caridade. camarada que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por duas oportunidades e eleito o maior brasileiro de todos os tempos em concurso realizado pelo SBT e pela BBC. E aí, para encerrar essa minha fala, na primeira parte faço questão de ler uma frase de um dos livros do companheiro Chico, que fala o seguinte, nos momentos de crise, não te abatas, escuta, por nada te revoltes, nem te amedrontes, ora, suporta a aprovação, não reclames, aceita, não grites com ninguém, nem firas, abençoa, lance de sofrimento é o ensejo da fé, silencia, Deus sabe, um instante de intervir. É isso que eu espero para a sessão de hoje, senhor presidente. Boa noite a todos. Mais algum vereador? Mais algum vereador? Em seguida passaremos, com a palavra o vereador Custá de Campos. Desculpa, vereador. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, a vereadora Ângela, público aqui presente, população que nos assiste pela internet, filiados e filiadas do Partido dos Trabalhadores, simpatizantes, meu presidente do Partido dos Trabalhadores, o Cícero, compreendo que outros colegas não se inscreveram por conta da nossa pauta, mas gostaria, senhor presidente, de também saudar aí o retorno do senhor aqui à nossa casa, à frente da Câmara de Vereadores, falar que realizamos na última semana uma reunião da Comissão do Funcionalismo, onde participaram os vereadores que compõem a comissão, eu, o vereador Fábio Valadão, o vereador Gustavo Iatecola, a vereadora Ângela, Tiguila, e que tivemos a oportunidade de conversar com os trabalhadores sobre vários aspectos do funcionalismo, como a eleição do sindicato, a campanha salarial, a preocupação maior que é sobre a Paulipreve e a sustentação previdenciária, e vários aspectos que foram anotados, e em breve estaremos repassando para todos os vereadores uma pauta compondo o resumo das discussões que fizemos naquele dia. Saudar também a participação do presidente da Paulipreve, e o senhor Carlos, o Dona Iracy, secretário de governo, o Edneu Cabral, Magali pela Paulipreve também, e vários outros companheiros do funcionalismo. Gostaria, senhor presidente, de também tratar aqui um aspecto que foi falado aqui pelo líder de governo sobre as cestas básicas, acho que é uma coisa importante, que tem retorno, no entanto, acho que houve muito sensacionalismo, exposição das pessoas, principalmente que estavam esperando durante esses cinco meses o retorno das cestas básicas, houve uma exploração desnecessária por parte do governo, se aproveitando da carência, da fragilidade, daquelas pessoas que ficaram tanto tempo sem receber as cestas básicas, expondo as pessoas diante da sua fragilidade, da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade. Acho que o governo municipal não deveria se comportar dessa maneira, tratando as pessoas dessa maneira. muito obrigado, boa noite a todos. Quero agradecer a presença da guarda municipal, da polícia militar, da imprensa presente, quero agradecer também a presença do senhor Cícero José, presidente do PT, do senhor Hércules Duarte, presidente do PRTB, quero agradecer a presença do senhor Salvador, secretário de Esporte, quero agradecer a presença da senhora Fernanda, secretária de Cultura, quero agradecer a presença da senhora Mara, secretária de Promoção Social, quero agradecer a presença do doutor Ricardo, secretário de Saúde, quero agradecer a presença do senhor Fábio, secretário de Segurança Pública, quero agradecer a presença do senhor Jurandir Mato, secretário de Governo, Quero agradecer a presença do senhor André, secretário da Defesa Civil, e quero agradecer a presença do senhor Benedito, ex-vereador conhecido como Caxambu. Com a palavra, a vereadora Ângela Duarte. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, autoridades presentes, a população presente e a quem nos assiste via internet. Eu só queria ajudar e auxiliar o líder de governo, só para dar os dados que foram entregues da Renda Família, no Paz e Sexta, foram atendidas 5.382 pessoas e teve um gasto total de R$ 927.300. A Bolsa Amamentação, isso é tudo do mês de março, 229 pessoas, R$ 112.500. E no Viver em Família foram atendidas 22 famílias e foram gastos R$ 20.488. Então eu queria deixar aí os valores e o número atendido, para que as pessoas acompanhem também, e para que no ato fiscalizatório nos ajudem, depois a conferir todos os dados, tudo que foi entregue, trabalhando com a lisura e transparência. Quero também deixar aí os meus parabéns pela entrega da sexta, que aconteceu essa semana. Realmente as pessoas ficaram felizes e agradeceram, porque o fato de entregar em casa às vezes atrasava, tinha que devolver, demorava 15 dias depois para voltar, a pessoa ficava sendo obrigada a estar em casa para receber, porque muitas vezes o vizinho não recebia, porque a pessoa tinha que deixar o documento original. Então isso a gente viu uma satisfação. E espero que as pessoas não sejam mais expostas, mas não pela entrega, mas que elas não sejam expostas, dentro da vulnerabilidade social delas, em ficar sem aquele alimento. Aquele alimento que eles esperam todos os meses, mesmo porque todas as pessoas que apareceram, elas autorizaram ser mostradas ou não. Mas fica aqui registrado meus parabéns, e que a gente vai adequando a maneira mais sociável, para que algumas coisas não aconteçam e não gere nenhum tipo de constrangimento. Boa noite e muito obrigada. Não vou falar muito, porque ainda a gente tem... Com a palavra o vereador Danilo Barros. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhoras vereadoras. Público presente, as autoridades aqui constituídas, eu cumprimento todos no nome do secretário de Esporte Salvador, Montoro. Eu só queria estender o convite aqui para quem está aqui nos assistindo, para os nobres vereadores, quinta-feira agora, às 19h30, vai ser realizada uma sessão solene de entrega de títulos da Dão Paulense para Juliana Queiroz. Ela é sócia-proprietária da Arca dos Sonhos e Escola Luz, que vem fazendo um trabalho excelente aqui na nossa cidade. Então, fico com o convite a todos os munícipes e também aos nobres vereadores. Também estendei aqui a semana do ex-cotismo 2015, no dia 22 de abril de 2015, aqui na Câmara Municipal, às 20h. O representante teve todo o cuidado de entregar um a um para os vereadores aqui no plenário. Então, vale a pena aqui divulgar. Desejo a todos aí uma boa sessão. Aqueles que nos escutam aí ou nos assistem pela internet, uma boa sessão. Só rapidamente falando das minhas indicações, mas uma vez eu faço a indicação aqui de lombada. Eu tenho me preocupado com a mobilidade urbana aqui, alguns buracos, lombada. E tenho conversado com o secretário. Tenho esperança que a gente possa colocar ali algum redutor de velocidade na frente da FACP, da Antônio Batista Piva e também ali na frente da Igreja do Nazareno. São alguns lugares que têm tido acidente, vítimas. Então, a gente precisa rapidamente ver uma ação. Também parabenizo o governo pela entrega da cesta. Estive presente, também pude ver a felicidade da população. Então, começou bem. Espero que tudo se resolva na cidade. Espero que melhore cada vez mais. Com a palavra o vereador Flávio Xavier. Boa noite a todos. Cumprimentar o senhor presidente, vereador Sandro Caprino. Seja bem-vindo de retorno à casa, tá bom? Parabéns aí pela conquista. No qual eu cumprimento os demais vereadores da sessão. Em nome do senhor Amorim, cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Em nome do meu amigo e companheiro Tonho Preto, quero cumprimentar as demais pessoas aqui presentes. Cumprimentar e boa noite a todos que também nos assistem pela internet. Valadão, gostaria de te agradecer, como líder de governo, pelo apoio que você tem nos dado aí para resolver a situação do pagamento dos ex-funcionários do executivo da administração passada. E dizer para vocês que, segundo a nota do jornal da prefeitura, diz que vai pagar a primeira parcela dividida em dia 15 e dia 30. Então também é vale salientar, eu espero que esse pagamento venha com todos os direitos os quais a gente tem de direito. E também vale salientar que, ora, a denúncia protocolada por esse vereador, acho que também ajudou o favorecimento disso ser mais ágil, tá bom? E dizer para vocês que... E dizer para vocês que vocês podem contar com esse vereador, porque deve é, tá bom? Amigos é amigo. Com a palavra o vereador doutor João Mota. Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, população presente, população que nos acompanha pela internet, autoridades, população em geral, dirigentes partidários, que saúdo na pessoa do presidente do Partido dos Trabalhadores, o Cícero, demais militantes, principalmente do Partido dos Trabalhadores, sempre presentes, sempre atuantes e contribuindo para as questões da nossa cidade. Eu queria parabenizar a comissão dos servidores, através do seu presidente, o custódio, pela reunião feita na semana passada. Estive presente também, sendo que todas as questões que dizem respeito aos trabalhadores, nos diz respeito, e a gente sempre estará do lado dos servidores públicos. A reunião foi muito importante porque trouxe temas que estão aí à tona, como as questões das eleições do sindicato, como as questões da Paulipreve e outras situações que afligem os servidores. E a bancada do PT está sempre à disposição dos servidores públicos municipais para o que der e vier. Obrigado. Com a palavra o vereador doutor Gustavo. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às autoridades presentes. Boa noite ao público presente e àqueles que nos assistem pela internet. Vou ser bem breve. Queria apenas ressaltar aqui, presidente, a questão das minhas indicações. Que o nosso líder de governo converse lá com o nosso prefeito, nós sabemos que isso não é de agora, mas cada vez mais vem deteriorando os prédios públicos. Então, precisando aí urgentemente da reforma da UBS, tanto do Planalto quanto do Monte Alegre. E também a nossa fila de espera aí na questão das mamografias, questão do ultrassom, está com uma demora bastante relevante aí, um grande número de exames para ser realizado, que fosse contratada uma empresa aí fazer um mutirão aí para que a gente consiga minimizar essa fila e que o nosso município possa ser atendido na questão da saúde. E, para finalizar, gostaria de parabenizar o Executivo pelo retorno da entrega das cestas básicas, que tanto aquela população precisa e merece, e está de parabéns aí pelo retorno da cesta básica. Boa noite a todos. Em seguida, passaremos à segunda parte do dia. Leitura e consulta ao plenário sobre o recebimento de denúncia apresentada pelo eleitor Mauro Rodrigues, que pede a cassação do mandato do Prefeito Municipal de Paulínia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paulínia. Mauro Rodrigues, brasileiro aposentado, portador da Cédula de Identidade Registro Geral nº 7962-033, inscrito no CPF do MF nº 722-420-43820, e com o título de eleitor nº 133-347-480-167, zona 323, sessão 049. Residente e domiciliado nesta cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, na rua José Gatti, nº 460-Monte Alegre IV. Telefone 19-97404-8020. Venho muito e respeitosamente à digna e honrada presença de vossa excelência, com o fundamento nos artigos 4º e 5º do Decreto de Lei nº 201-1967, e na Lei Municipal nº 1417, de 1991, combinado tanto com a Lei Orgânica do Município de Paulínia, como com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Paulínia, sem prejuízos dos demais permissivos legais pertinentes a apresentar. Denúncia com pedido de cassação do cargo. Em face do Prefeito Municipal, Sr. José Pavan Júnior, o que efetivamente o faz com base nos seguintes fatos e fundamentos de direito. Primeiro, o denunciado é Prefeito do Município de Paulínia, sujeitando-se ao regime jurídico definido pelo Decreto de Lei nº 201-1967. Tal diploma legal em seu artigo 4º, assim prevê. Artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Sétimo, praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Oitavo, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Décimo, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Terceiro, em sua conduta como chefe do Executivo Municipal, o denunciado infringiu todos os incisos acima discriminados. Passa o denunciante agora a detalhar as condutas do denunciado feitas ao arrepio da lei, as quais autorizam a instauração de uma comissão processante nos moldes do Decreto de Lei nº 201-1967, bem como, ao final do processo, a cassação. Vejamos. Primeiro, dos fatos. Quarto, o objeto central da presente se expressa pela ilegalidade das contratações ou fim de realização dos desfiles das escolas de samba no Carnaval de Paulínia no ano de 2010. Cinco, assim, para que fosse possível a realização dos desfiles de escolas de samba naquele ano, o sambódromo existente no Parque Brasil 500, a Prefeitura de Paulínia contratou a empresa MD4, doc anexo. Sexto, ademais, com exceção de apenas uma escola de samba de Paulínia, todas as demais se encontravam impedidas de receberem recursos públicos, tanto que no ano-calendário de 2009 não houve nenhum tipo de desfile de escola de samba no Carnaval desse urbe. Sétimo, com o escopo de financiar com recursos públicos o desfile de algumas escolas de samba nesse ano, o denunciado engendrou a contratação por parte da Municipalidade de Paulínia da empresa MD4. Oitavo, ou seja, a MD4 recebeu recursos públicos da Prefeitura de Paulínia e os repassou para algumas escolas de samba dessa urbe, que se encontravam impedidas de receberem pagamentos, repasses da referida municipalidade. Nono, logo, é evidente que a MD4 somente foi contratada pela Municipalidade de Paulínia com o objetivo do denunciado de trazer algum tipo de legalidade para o repasse da elevada quantia de recursos públicos para as escolas de samba, que se encontravam impedidas de receberem tais recursos. Décimo, na tentativa de camuflar a contratação de desfiles da escola de samba, a Prefeitura de Paulínia, no respectivo edital que culminou na contratação da MD4, ao invés de constar o termo desfiles de escola de samba, constou shows carnavalescos. Onze, todavia, o que se viu no sambódromo de Paulínia no referido Carnaval, conforme comprovada a documentação anexa, foram, sim, desfiles de escola de samba com a presença de carro de abre-alas, comissão de frente, ala das abaianas, bateria, mestre-sala e porta-bandeiras, e afins. Doze, cabe frisar que quaisquer apresentações no período do ano compreendido como carnaval, tais como desfiles de escola de samba, de blogs, paradas, trios elétricos, bandas de fronte ao público, numa arquibancada ou na rua, ou um salão que seja, são denominadas como shows carnavalescos. Treze, todavia, qualquer apresentação que possua regras pré-requisitos deixa de ser uma manifestação espontânea para ser considerado o desfile de escola de samba. Quatorze, da mesma forma que a mera presença de quesitos que fossem parte do universo do carnaval envolvendo uma organização prévia com alas, números mínimos e máximos de integrantes para o desfile, presença de baianas em alas, retimistas numa bateria, casal de porta-bandeiras, e mestre-sala, elementos e uma comissão de frente, entre outros, alencados no respectivo edital do número 5 de 2010, caracterizam certamente como sendo de desfiles de escola de samba. Quinze, a Prefeitura de Paulínia, através da Secretaria de Finanças e Administração, editorismo e eventos, teriam usado o edital número 5 de 2010 para contratar o desfile de determinadas escolas de samba por meio da empresa MD4, com o flúcro em burlar a vedação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de não contratar com recursos públicos alguma das escolas de samba desse município. Dezesseis, importante destacar a título de informação que, além da pendência contra o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a escola de samba Mocidade, integrante do desfile em Testilha, também possui um débito com a Prefeitura de Paulínia a título de multa de 2007, desde 2007, de R$ 24.200,00, nos termos do documento anexo. Dezesseis, a escola de samba Mocidade também deve, desde 2006, para a Prefeitura de Paulínia, a título de multa em importância de R$ 6.000,00, nos termos do documento anexo. Dezoito, nesta esteira, ressalta-se que, também a escola de samba Unidos do Joaranha, também deve à Prefeitura de Paulínia, a título de multa, desde 2007, a importância de R$ 28.000,00, nos termos do documento anexo. Dezoito, ou seja, as escolas de samba Unidos do Joaranha e Mocidade receberam, naquele ano, recursos públicos da Prefeitura de Paulínia, através da MD4, mesmo estando naquelas agremiações com débitos com a municipalidade dessa URB. Dezoito, nos termos do documento anexo, não foram aprovadas as contas das escolas de samba abaixo, destacadas referentes ao exercício do ano-calendário de 2006. Escolas de samba Catoto, Escolas de samba Mocidade, Escolas de samba Ouro Negro, Escolas de samba Fortaleza, Escolas de samba Estrela do Toa Toa, Escolas Acadêmicos do Samba e Escolas de samba Unidos do Joaranha. 21. Com base no jornal Correio Popular, de 22 de janeiro de 2010, doque em anexo, em reportagem de Milene Moreto, colaciona-se a seguinte afirmação. Em Paulínia, as escolas de samba da cidade estão impedidas de receber recursos da Prefeitura para realizar seus desfiles. A proibição foi dada pelo Tribunal de Contas do Estado, no ano passado, por irregularidades na prestação de contas das escolas, durante a gestão do ex-prefeito Adson Moura, PMDB, em 2009. Nenhuma escola de samba da cidade desfilou. A única escola que não teve suas contas rejeitadas foi a Leões do Monte Alegre, que ainda não havia sido beneficiada das subvenções oferecidas pela Prefeitura, pois era uma estreante. 22. Logo, com exceção da escola de samba Leões do Monte Alegre, nenhuma escola de samba de Paulínia poderia receber recursos públicos para desfilar. 23. Em tese, a MD4 foi usada para que as escolas de samba Mocidade, Acadêmicos do Samba, Veio 71 e Unidos do Joaranha pudessem, de alguma forma, receber recursos públicos da cidade de Paulínia, para que viabilizassem seus desfiles, infringindo, dessa forma, a vedação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado. 24. O impedimento da Prefeitura de Paulínia de contratar algumas escolas de samba dessa urbe era de conhecimento do Prefeito de Paulínia, José Pavanjúnio, e do Secretário de Turismo e Eventos, André Luiz de Matos. 25. No portal de Paulínia, datado de 12 de fevereiro de 2009, o supracitado Secretário de Turismo e Eventos de Paulínia, Ora Hel, afirmou o seguinte para o jornalista Raoni Zambi. O secretário ressaltou que lamenta muito o fato de Paulínia não ter, este ano, o desfile de nenhuma escola de samba local. Matos explicou que não haverá desfiles das escolas da cidade, por questões jurídicas, devido à documentação incompleta entregue pelas mesmas e não aprovação das contas das escolas pelo Tribunal de Contas. Pretendemos fazer um excelente carnaval. Gostaríamos e muito que todas as escolas de Paulínia desfilassem, mas, por força de lei e devido a problemas na prestação de contas das escolas, o município está impedido de repassar a subvenção para as mesmas. Nossa vontade era que as escolas de Paulínia desfilassem e mostrassem o excelente carnaval que sempre mostraram. O prefeito José Pavan também gostaria muito que as escolas desfilassem, mas, assim que acabar o carnaval, estaremos formando uma comissão para fazer o carnaval 2010, que, com certeza, trará todas as escolas de samba de Paulínia. 26. Em reportagem do site Portal de Paulínia, datada de 9 de fevereiro de 2009, o prefeito de Paulínia José Pavan Jr. disse o seguinte. Infelizmente, este ano não teremos nossas escolas devido aos problemas jurídicos, mas, acabando o carnaval, vamos conversar com as escolas para que, no ano que vem, tenhamos um carnaval em Paulínia, com um número expressivo de integrantes. 27. Na revista Tribuna Folha 40, de fevereiro de 2010, tem a seguinte informação. Com as escolas de samba ainda em frase regulatória, o carnaval de Paulínia contou apenas com a eleição de blocos. 28. Dessa forma, José Pavan Jr. possuía pleno conhecimento das restrições que praticamente todas as escolas de samba de Paulínia tinham por imposição do Tribunal de Contas do Estado, bem como tinha conhecimento quanto às multas em aberto que duas escolas de samba acima nomeadas possuem com a municipalidade de Paulínia. Segundo o site Correio Paulinense, do jornalista Misel Marcelli, datado em 5 de fevereiro de 2010, doque anexo, organização dá um jeito, escolas desfilam domingo 14 e segunda-feira 15 de carnaval. Impedida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que receberam verbos da Prefeitura para desfilarem no carnaval, agremiações de Paulínia são contratadas pela MD4 para show carnavalescos na Folia, nos Caminhos da Alegria. 30. Logo, é público e notório que a Prefeitura de Paulínia, com o escopo de financiar o destílio de algumas escolas de samba dessa URB, por meio da MD4, repassou dinheiro público para aquelas agremiações. 31. O jornalista Misel Marcelli, do Correio Paulinense, afirmou ainda que A volta do luxo e da criatividade, embora sem a competição e premiação, foi possível graças à licitação aberta pela Prefeitura Municipal para as empresas interessadas em produzirem o destílio, denominado no edital de show carnavalesco. As regras para apresentação são, basicamente, as mesmas impostas no regulamento tradicional destílio propriamente dito. 32. A entrevista concedida pela diretora proprietária da empresa MD4, Amanda Faria Furlan, em favor do Correio Paulinense, em anexo, a mesma afirmou que Pergunta. Quantas escolas irão destilar? Amanda Furlan. Nós referimos às apresentações como shows carnavalescos, e teremos a apresentação de oito shows no total. Pergunta. Quais os critérios usados pela MD4 para contratar as escolas? Amanda Furlan. A empresa teve o critério à contratação de shows carnavalescos, que atendessem os requisitos solicitados no edital. Sendo assim, entramos em contato com as agremiações carnavalescas, que pudessem atender nossas solicitações. A MD4 exigiu que uma série de documentação que seria usada para avaliação e serviu para habilitar ou não as agremiações. 33. Segundo o site Paulinian News, datada de 15 de fevereiro de 2010, consta a seguinte chamada. Show de Escolas de Samba de Paulinia destaque no terceiro dia de folia. 34. Na mesma reportagem do site Paulinian News, consta ainda. As apresentações de quatro escolas de Paulinia foram destaque no terceiro dia de folia na cidade. Mais de 25 mil pessoas, segundo informações da Defesa Civil, prestigiaram os desfiles, que aconteciam tradicionalmente no Sambódromo, no Parque Brasil 500. As escolas que se apresentaram foram Unidos do Joranha, Acadêmicos do Samba, Leões do Monte Alegre e Havaí 71. 35. Já no portal Paulinia, em matéria do jornalista Leandro Pereira, datada de 15 de fevereiro de 2010, consta o seguinte. No terceiro dia de carnaval de Paulinia, o destaque ficou com os shows carnavalescos promovidos pelas escolas de samba da cidade. 36. No site portal de Paulinia, foi notificado que o último dia de desfile, shows, entre parênteses, desfilou a escola de samba Mocidade. 37. No semanário oficial desse município, datado de 18 de fevereiro de 2010, na Folha 2, constam as escolas de samba que Paulinia, que desfilaram nos dias 14 e 15 de fevereiro desse corrente ano, a escola de samba Unidos do Joaranha, a escola Acadêmicos do Samba, a escola de samba Leões de Monte Alegre, a escola de samba Havaí 71, a escola de samba Mocidade. 38. Portanto, é indubidavelmente que houve no carnaval realizado pela prefeitura de Paulinia, no ano de 2010, no sambódromo local, desfiles de escolas de samba. 39. Destaca-se que, no ano-calendário de 2009, não foram realizados os escolas de samba no Parque Brasil 500 por terem as agremiações carnavalísticas dessa URB, pendências financeiras e documentais, tanto com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como com a própria prefeitura de Paulinia. 40. Todavia, naquele ano, a MD4 foi contratada pela municipalidade de Paulinia por meio do pregão presencial nº 03-2010, no edital de licitação nº 05-2010, referente ao protocolo administrativo nº 21-076-2009, com o RC, requisição de compra sobre o nº 250-2009, de Laura, da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, de Paulinia, que é comandada pelo réu André Luiz de Matos. 41. Cabe dizer que a sessão pública de processamento do pregão acima, nos termos do DOC anexo, somente foi realizada no dia 26 de janeiro de 2010, no Departamento Executivo de Licitações, que é subordinado à Secretaria de Finanças e Administrações da Prefeitura de Paulinia. 42. A vencedora de tal pregão foi a empresa MD4 Comércio, Serviços e Publicidade Limitada, pelo valor pecuniário de R$ 859.900, sendo que a contratação da referida empresa pela Prefeitura de Paulinia ocorreu por ordem do Prefeito José Pavão Jr. 43. Devido a tal pregão, a Prefeitura de Paulinia contratou a empresa MD4 para a apresentação de oito shows carnavalescos, sendo que a denominação correta é de desfiles de escolas de samba. O empenho do valor de R$ 859.900 pela Prefeitura de Paulinia tão somente foi efetivado pelo Prefeito José Pavão Jr. em 2 de fevereiro de 2010, nos termos do documento em anexo. 45. Ademais, frise-se, a vencedora real do referido certame listatório foi a empresa Project. Entretanto, a mesma foi desabilitada por motivos em tese inconfessáveis pelo Departamento Executivo de Licitações, subordinado à Secretaria de Finanças e Administrações. 46. É importante observar que o edital, objeto desta, foi elaborado com base nos regulamentos de desfiles das escolas de samba utilizados pela municipalidade de Paulina nos anos calendários 2006, 2007, 2008 e 2009. na página 6 do referido edital no item 1.13.1 o que é exigido é tudo aquilo que era exigido pela Comissão Organizadora dos Carnavais dos Anos Anteriores, tanto que a título de exemplo segue abaixo os regulamentos de Carnavais de Anos Anteriores edital nº 05-2010. Exigências respectivas. Regulamento anteriores. Ficha técnica de escola de samba. Edital nº 05-2010. Ficha técnica de cada show. Release do desfile de escola de samba. Release de cada show. Enredo de escola de samba. Histórico do enredo de cada show. Roteiro das alas das escolas de samba. Roteiro do show. Sequência das alas. Layout de casos alegóricos. Alegoria. Layout da alegoria. Croqui do casal de mestre e sala porta-bandeira com fantasia na cor oficial de cada show. Nada mais é que o desenho da roupa do casal de mestre e sala porta-bandeira com fantasia nas cores oficiales da escola de samba. Na página 25 do referido edital, consta que cada show deveria ser composto por alegorias, comissões de frente, alas de baianas, mestre e sala e porta-bandeiras, bandeira, ritmistas etc. observa-se, portanto, a intenção de José Pavão Jr. e de seus respectivos secretários de realizarem no ano de 2010 desfile de escola de samba e que, erroneamente, foram intitulados como show carnavalescos. 49. Logo, o edital de número 05 de 2010 é a mera adaptação dos regulamentos de carnavais anteriores, inerentes aos desfiles de escolas de samba que a municipalidade de Paulínia adaptou para elaborar o referido edital e, por alto contínuo, contratar MD4. 50. Esteira, é possível concluir que a Prefeitura de Paulínia objetivou a terceirização dos desfiles e, por consequência, se isentar das suas responsabilidades. 51. Por força do referido edital item 1.4, as 8 escolas de samba deveriam se apresentar. Item I. 4. No dia 14 de fevereiro de 2010, nos seguintes horários. Primeiro, apresentação no início às 20 horas. A escola de samba Unidas do Joranha somente começou a desfilar às 21 horas e 30 minutos e terminou às 22 horas e 15 minutos. Segundo, apresentação no início às 21 horas e o desfile das escolas acadêmicas do samba terminou às 23 horas e 5 minutos. Terceiro, apresentação no início às 22 horas. O desfile da escola de samba Leões do Monte Alegre começou às 23 horas e 20 minutos e terminou às 23 horas e 50 minutos. Quarto, apresentação no início às 23 horas. O desfile da escola de samba Havaí, 71, teve início às 23 horas e 57 minutos. Item I.I. Quarto, Quatro, no dia 15 de fevereiro de 2010, nos seguintes horários. Primeiro, apresentação no início às 20 horas. Segundo, apresentação no início às 21 horas. Terceiro, apresentação no início às 22 horas. Quarto, apresentação no início às 23 horas. 52, no item 1.4.1 do referido edital, é frisado que somente seria tolerado o atraso de no máximo 15 minutos para cada suposto show carnavalesco, vez que, na verdade, se tratava de desfile de escola de samba. 53, todavia, conforme restara demonstrado, praticamente todos os shows carnavalescos de desfile de escola de samba ocorreram com um atraso. 54, ademais, frise-se, inexistente qualquer tipo de controle de Secretaria de Turismo e Eventos, quanto ao cumprimento das obrigações constantes no referido edital por parte da empresa contratada, MD4. 55, contudo, se desconhece qualquer tipo de sanção aplicada até a presente data pela Prefeitura de Paulina e MD4 por descumprimento de contrato e do edital. 56, no item 1.6 a linha C do edital objeto desse processo verifica-se que a obrigação de fiscalizar as exigências impostas pela Prefeitura de Paulina tanto em contrato como no edital a MD4 coube a funcionários prepostos da própria empresa contratada a MD4. 57, no respectivo edital item 1.6 a linha C consta o seguinte 1.6 será de inteira responsabilidade da empresa contratada. A, B, C C manter profissionais habilitados devidamente identificados na concentração e fiscalização dos dias de shows carnavalescos no horário informado pela Secretaria Municipal de Turismo e Eventos para que possa coordenar e acompanhar as verificações dos componentes e elementos obrigatórios devidamente caracterizados e posicionados de acordo com a quantidade mínima estabelecidas conforme quadro constante no anexo 1. 58, desta forma não é aceitável que a própria empresa MD4 efetivasse a fiscalização do seu próprio serviço vez que aquela nunca apontaria para a Prefeitura de Paulínia qualquer tipo de falha que pudesse gerar algum tipo de sanção. 59, ora, é evidente que a fiscalização dos serviços prestados pela empresa MD4 cabia única exclusivamente à Secretaria de Turismo e Eventos da Prefeitura Municipal de Paulínia. 60, mas de forma equivocada a Prefeitura de Paulínia transferiu a responsabilidade da fiscalização do cumprimento do respectivo contrato e do edital número 05 de 2010 para a própria empresa contratada ou seja a MD4. 61, no site Cosmo datada de 15 de fevereiro de 2010 corroborando a informação de que a MD4 descumpriu o referido edital existe a seguinte informação feita pela jornalista Luciana Félix da agência Anhanguera de Notícias. Apesar de não existir uma competência oficial entre as escolas do Carnaval de Paulínia todas apresentaram um bom nível e decilaram com cerca de 250 integrantes. 62, a falta de fiscalização por parte da Prefeitura de Paulínia no tocante aos componentes das escolas de samba que foram contratados por meio da MD4 é comprovada pela presença de várias crianças menores de 10 anos como componentes durante a realização dos desfiles conforme comprovam as fotos anexas. 63, ato contínuo tais shows desfiles foram realizados tão somente por causa de recursos pecuniários liberados pela Prefeitura de Paulínia. 64, diante desses fatos torna-se possível concluir que por ato de José Pavão Júnior foram lesados os cofres da Prefeitura de Paulínia. 65, ou seja, José Pavão Júnior ao elaborar o referido edital que possibilitou na ilegal contratação da MD4 objetivou com a troca da expressão decílio de escola e samba para a expressão show carnavalescos dar uma roupagem de uma suposta legalidade para repasse de recursos para algumas agamiações carnavalescas dessa URB que se encontravam e ainda se encontram em pedidas que recebem qualquer tipo de pagamento oriundo da Prefeitura de Paulínia. 66, logo, José Pavão Júnior usou em tese a MD4 como intermediária para o dinheiro da Prefeitura de Paulínia chegasse para as escolas de samba Unidos do Joranha, Acadêmicos do Samba, Havaí 71 e Mocidade, já que, caso houvesse qualquer questionamento acerca do repasse de recursos para as respectivas escolas de samba que se encontram em pedidas pelo Tribunal de Contas do Estado, a Prefeitura de Paulínia e o Al-Qaeda poderiam alegar que a MD4 era o responsável para o repasse de dinheiro de tais aglomiações. 67, ou seja, a Prefeitura de Paulínia poderia argumentar que teria contratado e pago a MD4 e não as escolas de samba impedidas de receberem recursos públicos. 68, o Prefeito José Pavão Júnior foi responsável pela emissão da ordem bancária que autorizou o repasse do elevado valor de R$ 859,900 dos cofres públicos da Prefeitura de Paulínia para a empresa MD4. 69, Ademais, causa estranheza o fato de constar no edital nº 05-2010 a linha A do item 1.13.1 que diz o seguinte a pré-produção deverá ser entregue até no máximo dia 5 de fevereiro de 2010 junto à Secretaria Municipal de Turismo e Eventos que comprovam a execução da parcela de pré-produção do evento. 70, o prazo da empresa que a empresa MD4 possui para organizar e montar os oito desfiles shows depois da homologação do prefeito José Pavan Jr. pelas leis de tempo e espaço não era suficiente haja vista que i o edital nº 05-2010 foi firmado pelo pregoeiro Mantovano e Franco no dia 11 de janeiro de 2010 i. o pregão era apurar o vencedor do edital nº 05-2010 foi iniciado aberto em 26 de janeiro de 2010 i. i. o pregão oriundo do edital nº 05-2010 foi homologado e adjuiciado pelo prefeito Pauline José Pavan Jr. somente no dia 2 de fevereiro de 2010 os desfiles shows das escolas samba ocorreram nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2010 71 considerando que a homologação e a adjução da contratação da empresa MD4 somente ocorreram no dia 2 de fevereiro de 2010 é possível que a contratada entre aquela empresa e a prefeitura de Paulínia tenha ocorrido no dia 3 de fevereiro de 2010 72 nesse trilho por força da linha A do item 1.13.1 do edital já mencionado a MD4 teve apenas dois dias para entregar a Secretaria de Turismo e Eventos de Paulínia os seguintes documentos ficha técnica de cada show carnavalesco realize de cada show carnavalesco história justificativa do enredo apresentado de cada show carnavalesco roteiro do show carnavalesco com descrição e disposição sequencial das alas alegorias e outros elementos integrantes de cada show apresentação individual do layout de cada alegoria que fará parte dos shows carnavalescos apresentação dos croquis das fantasias destaque de cada alegoria de cada show carnavalesco e apresentação de modelo e crachá que será utilizado por cada componente dos shows carnavalescos 73 desta feita a MD4 para organizar e preparar toda a documentação exigida não dependia só de si mas também das citadas agravinações carnavalescas tendo em vista que a empresa MD4 apresentou os documentos estimulados na linha A do item 1.3.1 do edital número 5 de 2010 até o dia 5 de fevereiro último é possível concluir que provavelmente esses documentos já se encontravam confeccionados e prontos anteriormente 75 assim caso isso tenha ocorrido não havia segurança jurídica administrativa e financeira da MD4 em providenciar toda a documentação o que gerou gastos sem garantir que seria a vencedora do referido o certame 76 ou poderia-se concluir que a MD4 não cumpriu o prazo estimulado na linha A do item 1.3.1 do edital número 05 de 2010 e as autoridades municipais não aplicaram naquela pessoa jurídica qualquer tipo de sanção dessa forma em tese a que se considerar a possibilidade de direcionamento do edital em questão em favor da MD4 em conformidade com o constante nas reportagens citadas 78 no site Paulínia News datado no dia 21 de janeiro de 2010 a seguinte matéria escolas de samba de Campinas se une com Leões do Morro Alto e vai desfilar em Paulínia 79 continuando a reportagem a escola de samba Leões da Vila Padre Cheto é campeã do carnaval do ano passado em Campinas vai desfilar junto com a escola de samba Leões do Monte Alegre de Paulínia a agrimeção campineira vai colocar à disposição dos polinenses suas alas e percussionistas e percussionistas o motivo da união segundo a direção da escola de Campinas a prefeitura campineira não repassou os 25 mil referentes da vitória do carnaval as informações do jornal Correio Popular a assessoria da imprensa da prefeitura de Campinas disse que foi a escola que não apresentou a apresentação de contas do prazo por isso o valor não foi repassado 80 a reportagem do dia 22 de janeiro de 2010 do site Cosmo existe a seguinte informação motivada da existência da campeã do ano passado Leões da Vila Padre Chieta a escola trocou a passarela campineira pela de Paulínia 81 no dia 22 de janeiro de 2010 no portal de Paulínia consta a seguinte matéria carnaval de Paulínia atrás escola de samba campineira 82 continuando a mesma reportagem o carnavalesco da escola de samba Leões da Vila Padre Chieta frisou que nós não vamos deixar a população sem o carnaval vamos aproveitar as fantasias do ano passado e promover algo nos bairros quem quiser pode assistir também no nosso estilo em Paulínia o site Cosmo de 21 de janeiro de 2010 consta que a agremiação campineira vai colocar suas alas e percussionistas a serviço da escola de samba Leões do Monte Alegre de Paulínia que dispõe de 130 mil para preparar o desfile causa estranheza o fato da escola de samba Leões do Monte Alegre de Paulínia já dispôr de 130 mil reais em 21 de janeiro de 2010 para organizar o desfile vez que a MD4 somente foi contratada pela prefeitura em 2 de fevereiro 85 já no jornal Correio Popular de 21 de janeiro de 2010 a seguinte manchete escola ator a Campinas por Paulínia continuando 86 continuando na mesma reportagem o coordenador de comunicação da prefeitura de Campinas Francisco de Lagos afirmou que a escola de samba Leões da Vila Padre Anchieta não vai participar porque fez acordo com a prefeitura de Paulínia eles enviaram um documento para a prefeitura de Campinas afirmando que receberam 130 mil para realizar a apresentação em outra cidade por isso não estão querendo desfilar aqui a IPTV noticial em seu site que a escola campeã do ano passado Leões do Vila Padre Anchieta não vai desfilar na cidade de Paulínia na cidade em 2010 a agrimeação vai participar do carnaval de Paulínia e alegou que não recebeu da prefeitura o repasse de recursos referentes a 2009 o coordenador de comunicação Francisco Lago alega que as escolas atrasaram mais de 90 dias para prestar contas ou que segundo ele infringe a lei e justificaria as complicações no pagamento sobre a saída da escola resumiu é uma agressão falta de ética 88 a escola de samba Leões do Vila Padre Anchieta de Campinas desfilou no carnal 2010 de Paulínia junto com a escola de samba Leões Monte Alegre de Paulínia como se fosse apenas uma escola de samba 89 dessa forma será que a escola de samba unido do Juaranha Leões do Vila Padre Anchieta Cadena de Cruz do Samba Leões do Monte Alegre Havaí 71 e Mocidade também desfilaram esse ano em outra cidade que não fosse Paulínia 90 aliás é importante observar que até o dia 21 de janeiro de 2010 ainda não havia ocorrido o respectivo pregão que culminou com a contratação da MD4 vez que aquele ocorreu em 26 de janeiro de 2010 outra inconsistência praticada pelas autoridades municipais foi a antecipação de 20% do valor contratado a título de pré-produção para a MD4 92 isso antecipa que se encontra estabelecida no item I1.13.1 do referido edital 93 20% de 859.900 reais equivale à importância de 171.980 reais 94 não é não é crível a efetivação de pagamentos pela administração pública aos seus contratados sem que fornecimento de bens ou a prestação dos serviços que tenham acontecido 95 nessa esteira é importante observar que o atual prefeito Paulínia José Pavão Júnior ao antecipar o pagamento de 20% do valor total contratado ou fez para a empresa que não possui capacidade financeira liquidez em devolver nem o valor adiantado nem o valor total contratado 96 nos termos do documento em anexo o capital da social da MD4 é de 140 mil reais sendo que não é possível ter certeza de que o capital se encontra integralizado 97 ademais em conformidade com as fotos anexas no endereço apontado com a suposta sede da MD4 se encontra instalada em operação uma outra empresa pessoa jurídica 98 neste trilho pelas fotos anexas é possível afirmar que o imóvel localizado na rua 31 de março número 81 bairro Santa Cecília Paulina não é a sede da MD4 assim questiona-se onde seria a empresa a sede da MD4 sendo que Amanda Maria Furlan na qualidade responsável e legal da MD4 poderia apresentar para o crime do poder legislativo os talões de notas fiscais daquela pessoa jurídica vez que segundo informações a MD4 pré-serviços quase que exclusivamente para a municipalidade de Pauline 100 dessa forma o atual prefeito Pauline ao pagar antecipadamente a importância de 171.980 reais a favor da MD4 colocou recursos públicos em risco desnecessário 101 é importante ressaltar que a empresa MD4 tem fortes ligações com o senhor Rodrigo Bergamo Tuzuki haja vista que na época da contratação e esse senhor era afiliado e membro da executiva do partido dos democratas Pauline que era o mesmo partido do atual Al-Qaeda segundo esse senhor Rodrigo Bergamo Tuzuki também era ocupante de cargo de confiança junto à prefeitura de Pauline desde 26 de junho de 2009 por ordem de José Pavan Junior e terceiro esse senhor Rodrigo Bergamo foi sócio da empresa MD4 até o dia 16 de julho de 2009 102 o senhor Rodrigo saiu do quadro social da MD4 apenas e então somente depois de transcorridos 21 dias da ocorrência de sua nomeação por ordem de José Pavão Junior para o cargo de confiança de coordenador administrativo da Secretaria de Cultura CC6 103 com isso é evidente que o senhor Rodrigo se desligou do MD4 apenas para que aquela pessoa jurídica pudesse realizar contratos com a municipalidade de Paulinha sem que houvesse qualquer questionamento 104 por tudo isso é crível que a saída do senhor Rodrigo Bergamo Tuzuki do quadro social do MD4 foi realizado com o escopo de beneficiar aquela pessoa jurídica com o serviço da municipalidade de Paulinha já que se desligou da empresa apenas quando foi nomeado para um cargo de confiança 105 aliás depois de nomeação do senhor Rodrigo por ordem de José Pavão Junior a MD4 foi contemplada para a municipalidade de Paulinha com vários serviços inclusive alguns adivinhos de convites 106 com isso é evidente que primeiro a MD4 por causa de Rodrigo Bergamo Tuzuki tem fortes ligações com José Pavão Junior prefeito de Paulinha segundo Rodrigo Bergamo de Suzuki além de ser pessoa de confiança do José Pavão Junior também é aliado político deste terceiro a MD4 por causa da municipalidade desenvolvida pela mesma em favor da Femili tem fortes ligações com a Femili quarto o sócio da Femili por sua vez possui fortes ligações pessoais com os membros da família de José Pavão Junior 107 importante expressar que a MD4 já prestou no ano 2009 serviço para a municipalidade de Paulinha de som e iluminação para eventos do Natal 2009 108 a MD4 também foi contratada pela prefeitura de Paulinha para filmar o carnaval 2010 109 aliás é imperativo frisar que a empresa MD4 é costumeiramente convidada pela administração de José Pavão Junior para prestar vários tipos de serviços para a municipalidade de Paulinha 110 nessa esteira são nulos de pleno direito tanto o contrato efetivado pela prefeitura de Paulinha e a MD4 como o pregão presencial de número 03 2010 e edital de licitação número 05 2010 o protocolo administrativo de 21 076 2009 e a RC requisão de compra sobre o número 250 2009 111 desta feita tanto o contrato efetivado entre a prefeitura de Paulinha e a MD4 como o pregão presencial de número 03 2010 e edital de licitação número 05 2010 o protocolo administrativo número 21 076 2009 e a RC sobre o número 250 2010 deve ser declarados nulos de pleno direito pois foram realizados de forma ilegal em tese para enriquecimento ilícito do denunciado em retrito da administração pública por o ato de José Pavão Júnior segundo da sentença judicial condenatória 112 em 14 de fevereiro de 2014 José Pavão Júnior foi condenado nos autos da ação civil pública número 000 4653 traço 76 ponto 2010 ponto 08 ponto 26 ponto 0428 em andamento na primeira vara judicial do fórum distrital de Paulinha com marca de Paulinha segundo a excelentíssima senhora juíza de direito doutora Maria Raquel Campos Pinto Ticlian Neves por condicionar e determinar por meio de edital que é a lei da licitação que tal entretenimento cedesse por meio de apresentação da escola de samba cuja contratação no caso dos polinenses estava vedada pelo tribunal de contas 113 por força dessa sentença ficou definido que a digníssima magistrada é nulo o contrato firmado entre a administração e a ré MD4 ante exposto julgo procedente o pedido formulado para declarar a nulidade do contrato firmado entre o município de Paulinha e a empresa MD4 tendo por objeto os shows carnavalescos para o carnaval de 2010 assim como dos atos dele decorrentes 114 por dolo de José Pavão Júnior que dessa forma direta e intencional gerou aos cofres públicos da prefeitura de Paulinha um prejuízo desvio da exorbitante importância de 859.900 reais 115 tal ato configura o desprezo que o denunciado tem pelos recursos públicos e tipifica a infração prevista no artigo 4 7 do decreto de lei 2001 de 67 116 a título de exemplo com essa quantia 859.900 reais desviada dos cofres públicos por José Pavão Júnior daria para comprar milhares de remédios e cestas básicas para o município de Paulinha 117 silêncio por favor pessoal esse caso cabe como uma mão a luva como firmado pelo ilustre procurador da operação lava jato doutor doutor dama de lagual quem rouba milhões mata milhões 118 haja vista que conforme bem explanou a excelentíssima magistrada na constatação dos requeridos José Pavão Júnior Carolina Bordion e André Luiz de Matos eles confessam que de fato a administração estava impedida de repassar qualquer espécie de valor à maioria das escolas de samba da cidade grifamos e realçamos 119 note bem a contratação por si só já é nula conforme reconheceu a excelentíssima doutora Maria Raquel Campos Pinto Titlian Neves juíza de direito 120 abaixo com todo respeito tomamos a liberdade por ser exteriorização principal da ilegalidade cometida por senhor José Pavão Júnior que lesaram comprovadamente os cofres públicos do município de Paulínia de transcrever integravelmente a referida sentença Relação 0064-2014 teor do ato vistos Edgar de Moraes Silva qualificado nos autos ajuizou ação popular contra José Pavão Júnior Carolina Bordion André Luiz de Matos MD4 Comércio de Serviços de Publicidade Limitada Amanda Maria Furlan em município de Paulínia aduzindo que com exceção de uma todas as escolas de samba da cidade estavam impedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de receberem recursos públicos e por isso com o escopo de financiar com verba público carnaval de 2010 a municipalidade contratou a empresa MD4 e esta repassou para algumas escolas de samba valores decorrentes do contrato alegou que para camuflar a situação a contratação acedeu para que ela providenciasse shows carnavalescos porém o que constatou foi um verdadeiro desfile de escola de samba afirmou que algumas das escolas de samba estavam em débito para com a municipalidade mas mesmo assim recebendo repasse da MD4 aduziu que todos os réus sabiam das restrições a que estavam submetidas as escolas de samba instituiu que houve desfile das escolas de samba em 2010 salientou que a MD4 foi contratada após um pregão presencial e recebeu 859.900 reais para a realização de oito shows carnavalescos esmiuçou os termos do edital relativo à contratação em questão comparando-o com o edital de desfile de escola de samba dos anos anteriores visando demonstrar que em verdade o que se pretendia para o desfile de escola de samba sob a rúbrica de shows carnavalescos afirmou que nos desfiles havia várias crianças desacompanhadas de seus pais contrariando o alvará judicial pertinente que as escolas não possuíam número mínimo de participantes que os menores foram empregados em trabalho noturno durante os desfiles trouxe argumentos no sentido que os desfiles das escolas de samba já estariam programados inclusive os respassos questionou a idoneidade da empresa MD4 que foi contratada diversas vezes pela municipalidade informou que o coordenador administrativo da Secretaria de Cultura Rodrigo Bermito Zuck se desligou da MD4 após ter assumido o cargo de confiança junto à municipalidade decretou gravações dos desfiles pontuou a conduta dos réus pediu eliminar e ao final a declaração de nulidade do contrato e dos atos dele decorrentes junto aos documentos folhas 36 a 36 e 337 eliminar foi indeferida folhas 340 o município de Paulina apresentou os documentos requisitados folhas 348 e 725 em concentração as folhas 725 a 755 que vem acompanhado documentos folhas 756 a 855 o município de Paulina alegou que a contratação da empresa MD4 foi lícita deu-se por meio de pregão e não visou burlar a proibição do Tribunal de Contas mas sim trazer alegria à população polinense afirmou que os shows carnavalescos se deram dentro dos limites e exigências do edital conforme fiscalização por parte do município refutou a possibilidade de eliminar salientou que ao pregão 21-076-2009 compareceram quatro empresas sendo que duas foram qualificadas e apenas MD4 acabou por ser habilitada pois a outra concorrente não possuía qualificação técnica operacional exigida pelo edital após discorrer acerca da face de recursos contou que foi homologado o certame e aduciado a contrato a ré MD4 defendeu que o desfile de carnaval se diferencia de show de carnaval pois no primeiro há competição entre escola e samba ou que não ocorre em segundo tendo sido o contrato firmado para ocorrência de shows aduziu que não houve desfiles de placos populares e agremiações aos quais foram distribuídos prêmios justificou que as exigências do edital foram as mesmas daquelas feitas nas escolas sambas para que se pudesse assegurar uma boa apresentação de shows afirmou que houve fiscalização acerca do cumprimento do contrato e que não houve impugnação tempestiva do contrato sustentou que a presença e a participação de crianças e adolescentes se deram de maneira lista conforme o alvarado judicial 2010 apresentou que as dúvidas das dívidas das escolas de samba com o erário público municipal não implicam em nulidade do contrato firmado com a empresa MD4 já que esta tinha liberdade para contratar impugnou as licitações políticas ligações políticas tráfico de influências imputadas pelo autor popular aos requeridos defendeu a licitude de seus atos que gozam de presunção de legitimidade a requerida Amanda Maria Furlan contestou o feito alegando que venceu a licitação e que fez contato com todas as agremiações locais e que outras cidades no Brasil tendo contratado várias escolas de samba no município de Paulínia sem saber que elas estavam proibidas de contratar com a municipalidade discorreu acerca do trâmite de contratação desde o pregão teceu comentários acerca da diferente entre shows e desfiles carnavalesco salientou com o contrato no primeiro dia de evento se deveu a uma listação na Secretaria de Turismo em razão de público insuficiente afirmou que a comissão de evento carnaval 2010 fiscalizou o cumprimento do contrato aduziu a presença de criança no carnaval foi lista pois acompanhadas de seus pais em consonância com o vará judicial defendeu que as apresentações constavam com 350 componentes defendeu que as apresentações constavam com 350 componentes no mínimo e que não houve contratação de crianças as quais somente foram convidadas alegou que somente da exiguidade dos prazos da licitação em questão já tinha a ser preparado caso vencesse negou que tivesse contratado a agremiação de Campinas antes de vencer o pregão bem como qualquer irregularidade de sua contratação frequente pela municipalidade admitiu que seu ex-sócio Rodrigo Bergamo Tuzuki se desligou da empresa para assumir cargo em comissão da administração municipal e que foi contratada para realizar a campanha de divulgação do camarote do xerife pela empresa Family por ter conhecimentos técnicos de publicidade sustentou que contratou quatro funcionários públicos Ed Carlos e Jesus Rodrigo Bergamo Tuzuki Elisama Silva e Ana Paula Silva fora de seus horários de trabalho para fiscalizar a mão de obra contratada defendeu a legalidade do contrato firmado com a municipalidade nos mesmos termos foi a constestação da referida MD4 comércio serviço de publicidade imitada que juntou também documentos nas folhas 969 e 1161 por sua vez José Pavan Jr e Coriolino e André Luiz Matos contestaram as folhas 1163 a 1185 e juntaram documentos as folhas 1186 a 1989 repisando os argumentos de mérito dos demais requeridos sustentaram nos argumentos de mérito dos demais requeridos sustentaram sustentaram no entanto as preliminares da inépcia da petição inicial por falta de interesse de agir por ter sido a contratação lista por falta de correlação lógica entre os fatos e o pedido por impossibilidade jurídica do pedido por falta de interesse de agir por ilegitimidade passiva dos réus que exercem cargos de secretários municipais salientou que não houve ocorrência de lesão ao patrimônio público requisito esse essencial para a viabilidade da ação popular o autor se manifestou em réplica pelas folhas 1993 a 2013 em seu parecer folhas 2015 a 2021 o ministério público aduziu não ter constatado lesão ao patrimônio público a despeito das irregularidades noticiadas e em razão das ausências de precisão quanto ao evento prejudicial e pedido logicamente pelo decorrente se manifestou pela extinção do feito sem resolução do mérito é o relatório decido a lide comporta julgamento antecipado nos termos do artigo 330 inciso 1º do código do processo civil por tratar de questão de direito e de fato que prescinde da produção de prova oral para sua solução dispõe o artigo 5º inciso da Constituição Federal qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe à moralidade municipal e administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural ficando o autor salvo comprovado a má fé isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência conforme se observa a ação popular é dada ao cidadão não só para anulação de fatos lesivos ao patrimônio público mas também por força de disposição constitucional expressa daquelas que violam a moralidade administrativa entre outros bens caros da sociedade o autor popular narra os fatos envolvendo os réus e as festividades do carnaval de 2010 e pede a declaração da anulidade do contrato firmado entre as partes e os atos decorrentes não se pode acolher por isso as preliminares de falta de causa de pedido falta de correlação lógica entre os fatos narrados e o pedido e a impossibilidade jurídica do pedido já que houve descrição suficiente dos fundamentos da demanda aliame lógico entre os fatos narrados e o pedido que por sua vez é admissível em tese do ordenamento jurídico e que tipo de ação acolhida ainda a preliminar da falta de interesse de agir fundada na alegação de não haver qualquer utilidade no provimento judicial buscando também não prevalece eis que ainda que sem qualquer efeito patrimonial mediado a declaração de nulidade de um ato administrativo reputado e lícito se figura como útil e benéfica à sociedade finalmente a preliminar de ilegitimidade passiva dos secretários municipais Carolina Bordeon e André Luiz Matos também não prevalece a declaração de unidade envolve todos os atos administrativos relacionados ao contrato em questão e tendo os réus tomado parte deles diretamente no caso de André como por exemplo se observa das folhas 351 354 366 e 1189 ou indiretamente na situação de Carolina não podem ser excluídos do polo passivo da demanda quanto a esta vale salientar que era secretário municipal e sobre suas secretarias transmitou todo o processo licitatório impugnado são ambos portanto partes legítimas com relação ao mérito ou pedido formulado pelo autor é procedente é pacífico que o município Aline às vésperas do carnaval 2010 lançou o edital para a contratação de empresa para a promoção de festividades do carnaval com o objeto de proporcionar a população a comemoração da tradicional festa brasileira que no ato anterior ficou frustrada em razão de restribuições impostas pelo tribunal de contas do estado de São Paulo quanto a repasse de verbas públicas municipais à maioria das escolas de São Paulo de Paulina lançou-se o edital e realizou-se pregão para a contratação em questão compareceram para o certame quatro empresas sendo que somente duas avançaram na fase final a rem de quatro e a project esta no entanto apesar de apresentar uma proposta um pouco mais econômica restou inabilitada mesmo por recorrer e por isso a res sagrou-se vencedora conforme se extrai no edital em questão o objeto da contratação era a apresentação de shows carnavalescos com os mesmos requisitos das escolas de samba na contratação dos requeridos José Pavan Jr Carolina Bordeon e André Luiz Matos eles confessam que de fato a administração estava impedida de repassar qualquer espécie de valor a maioria dos escolas de samba da cidade porém não estava impedido de aplicar valores na realização de uma atração análoga a ser realizada por empresa privada que contratada por procedimento legalmente previsto e realizada de forma regular comprometeu-se a garantir a execução do objetivo com transparência e lisura exigidas na administração pública e nos modos recomendados pelo Tribunal de Contas do Estado ou seja de fato foi impedimento aplicado às agremiações carnavalescas que impôs a administração que contratasse empresa privada a realizar o serviço e garantir o entretenimento da população de fato nenhuma restrição haveria na conduta dos requeridos de contratar mediante o regular procedimento licitatório uma empresa para proporcionar diversão o que se afigou ilícito no entanto foi condicionar e determinar por meio digital que é a lei de licitações que tal entretenimento se desse por meio de apresentações de escolas de samba cuja contratação no caso das polinenses estava vedada pelo Tribunal de Contas e a ADC reconhecer que os requisitos do edital coincidentes com as exigências feitas das escolas de samba e carnavais anteriores impunha que as atrações que deveriam ser apresentadas pela empresa contratada consistiam em apresentações de escolas de samba a denominação de shows carnavalesco ou de estilo de escola de samba é irrelevante quanto aos seus elementos de identificação fático são coincidentes e esses elementos registrados no edital aos shows carnavalescos são exatamente os mesmos determinados das escolas de samba pela mesma administração municipal quanto à realização do carnaval em anos anteriores ressalta-se que é comum que as escolas de samba se apresentem em eventos diferentes do carnaval como festa de final de ano em expressos de hotéis em praia nesse caso as escolas de samba não deixam de ser escola de samba apresentam um show mas continuam sendo escola de samba a municipalidade estava impedida de repassar verbas públicas das escolas de samba municipais ponto por isso irrelevante a existência de competição ou disputa entre as agremiações se houve show e não desfile na acepção que os réus pretenderam apregar a palavra não importa o que releva é a imposição do edital e que a empresa contratada apresentasse oito shows carnavales por meio de grupos que em realidade se tratava de escola de samba e além disso ter a vencedora subcontratada agremiações que estavam impedidas de receber repassos públicos de dinheiro o administrador probo honesto respeita a restrição imposta ao ente público quanto a contratação de determinadas pessoas a utilização de subterfúgios ou contratação por interposta da pessoa revela em outro lado a ofensa à moralidade administrativa em comentário o princípio da moralidade Marcelo Alexandre Vicente Paulo direito administrativo descomplicado editora metódica 19 edição 2011 para 1991 1992 discorrem o princípio da moralidade torna jurídico a exigência de atuação ética dos agentes da administração pública a dominada moral administrativa difere da moral comum justamente por ser jurídica e pela possibilidade de invalidação dos atos administrativos que sejam praticados com inobservância deste princípio vale dizer um ato contrário a moral administração não está sujeita a uma análise de oportunidade e conveniência mas a uma análise de legitimidade isto é um ato contrário a moral administrativa é nulo e não meramente inoportuno ou inconveniente e ainda prossegue para atual observando a moral administrativa não basta o agente cumprir formalmente a lei da frieza e da sua lesura de sua letra é necessário que se atenta atenda a letra e não o espírito da lei que é o legal junto se é o ético por essa razão muito frequentemente os autores afirmam que o princípio da moralidade complementa ou torna mais efetivo materialmente o princípio da legalidade e quando a motivação de contratação de escolas de samba municipais por interpostas as pessoas os réus José Pavan Jr André Luiz Matos e Carolina Bordion permite entrevê-la do trecho supratranscrito de sua contestação o segundo ainda em reportagem jornalística lamentando a não ocorrência do desfile das escolas de samba no carnaval do ano de 2009 assegura que seriam enviados esforços para que o desfile ocorresse no ano seguinte com todas as escolas as escolas vale sentar ainda que há mais uma vez confessadamente pelos réus estreita ligação entre a empresa contratada vale silentar ainda que há mais de uma vez confessadamente pelos réus estreita ligação entre a empresa contratada MD4 e o autossecretariado da administração municipal da época um dos sócios originais da empresa em questão Rodrigo Bergamo Tuzuki se desligou da direção da MD4 para prestar serviços à municipalidade em cargo comissionado e de coordenador administrativo da Secretaria de Cultura fato este que ocorreu cerca de seis meses antes do contrato em questão além disso a notícia acerca da vedação do repasse das verbas públicas das escolas de samba foi amplamente divulgada pela imprensa e era conhecimento geral até porque o decílio das escolas de samba do ano 2009 não aconteceu justamente por tal motivo a réu MD4 é domiciliada nessa cidade paulínia típica da cidade pequena a médio parte onde as notícias correm assim a despeito da discussão acerca de eventual favorecimento ou irregularidade formal do pregão versado nesses autos é inequívoco que a empresa ré e sua administradora que também figura no polo passivo da demanda sabiam da vedação à administração municipal de repassar verbas algumas escolas de samba do município acrescenta-se por fim que o objeto do contrato foi exclusivamente a apresentação de oito shorts carnavalescos nada mais a infraestrutura do carnaval sonorização e iluminação locação montagem e desmontagem de coberturas especiais de segurança assim como trio elétricos foram objetos de outros contratos por isso a ofendida a moralidade administrativa é nulo o contrato firmado entre a administração e a réu MD4 ante o exposto julgo procedente o pedido formulado para declarar a nulidade do contrato firmado entre o município de Paulínia e a empresa MD4 tendo por objeto os shorts carnavalescos para o carnaval de 2010 assim dos atos dele decorrentes em razão da sucumbência condeno os réus aos pagamentos de custos e despesas processuais bem como os honorários e advocatícios que arbitro com fundamento no artigo 20 inciso 4 do código para os réus civil em 2 mil reais grifados 121 se tais atitudes não caracterizam negligência da defesa de bens rendas direitos e interesses do município teremos muita dificuldade para encontrar outro ato que possa exemplificar tal conduta esta perfeitamente tipificada a uma conduta prevista no artigo 4º do decreto de lei 201 201 de 67 deve portanto o prefeito ser cassado por tal conduta 122 dessa forma o denunciante se faz valer da presente para pedir a instauração de uma comissão processante nos exatos modos do decreto de lei 201 de 67 para cassar o mandato do prefeito José Pavan Jr 123 ante exposto é presente para requerer a seja instaurado na forma do decreto de lei 201 de 67 e da lei municipal 1417 de 91 uma comissão processante para apurar responsabilidade do prefeito municipal de Paulínia senhor José Pavan Jr nos fatos descritos na inicial aqui apresentada notadamente quando a decisão judicial de que é nulo o contrato firmado entre a administração e a ré MD4 ante exposto julgo procedente o pedido de formulado para declarar a nulidade do contrato firmado entre o município de Paulínia e a empresa MD4 tendo por objeto os shows carnavalescos para o carnaval de 2010 assim como dos atos decorrentes o que de fato por dolo de José Pavan Jr de que forma direta e intencional gerou os cofres públicos da Prefeitura de Paulínia um prejuízo desvio da exorbitante importância de 859.900 reais a essa comissão processante será instaurada mediante o voto favorado de dois terços dos membros da Câmara b seja o presente feito processante na forma do artigo 5º e seguinte do decreto de lei 201 de 67 combinado tanto com a lei orgânica do município de Paulínia como com o regimento interno da Câmara Municipal de Paulínia e principalmente com a lei municipal 1417-91 e ao final seja julgado o precedente o pedido para caçar o mandato do Prefeito José Pavan Júnior indica como provas do alegado dos documentos ora constatados copa integral dos autos número 000465376 de 2010 .826 .0428 da primeira vara judicial do foro distrital de Paulínia com marca de Campinas que culminaram com a sentença retro transcrita 20 requer sejam as provas aqui acostadas complementadas por tantas outras que a comissão processante regularmente instaurada julgue necessário termos com os quais pede deferimento Paulínia 7 de abril 2015 Mauro Rodrigues A denúncia está em discussão com a palavra o vereador Fábio Valadão senhor presidente colegas vereadores eu peço silêncio por favor se manifeste após o vereador falar obrigado público presente enfim a política tem sido um grande aprendizado acho que não apenas a mim quanto a todos os colegas uma das coisas que eu que eu aprendi é que num momento como esse não tem discurso que teoricamente demova da cabeça de cada um dos colegas a decisão que já foi tomada todos os colegas tem assessores advogados pessoas qualificadas para debater então o meu discurso aqui ele teoricamente ele não tem que ser técnico e não vai ser técnico eu vou falar o que o que está no meu coração enfim desde o meu primeiro voto aqui na casa e o meu companheiro Marquinho Fiorella é bem testemunho os demais colegas eu tenho passado por grandes emoções grandes emoções especialmente porque só quem está do lado de cá é que sabe o quanto é difícil o nosso trabalho quem está do lado de fora acaba muitas das vezes deixando o pensamento pessoal os anseios pessoais se sobreporem ao que verdadeiramente a cidade precisa não é segredo de ninguém o momento ímpar que a nossa cidade está passando nós fomos sem sombra de dúvida esses 15 representantes do povo da cidade agraciados com o mandato mais difícil da história com todo respeito aos outros colegas que já passaram por aqui e nessa briga da dualidade com outros partidos também de projeção e outras vertentes políticas a gente repara que absolutamente todas as visões políticas da nossa cidade sonham com uma cidade melhor quem é de nós vereadores quem é que está aqui no plenário quem é que está ouvindo na internet só não anseia uma cidade melhor uma cidade mais segura para que seja criado os nossos filhos mais justas onde as pessoas iniciam criar o hábito de pensar mais no coletivo do que em si próprio quem é que daqui não sonha não é esta casa desde o primeiro desde o primeiro instante todos os colegas sempre pautaram todas as suas decisões em prol da cidade uma cidade melhor e que fique claro aqui que não há da minha parte nenhum julgamento em relação a quem entrou com essa representação mesmo porque o meu sentimento é que se criou uma indústria de representações que esta casa vem sofrendo nas últimas semanas tudo absolutamente tudo na minha modesta convicção baseada nos problemas políticos de forças antagônicas na nossa cidade eu vou para frasear aqui a primeira parte e eu disse aqui lá na frase que não é minha é do Chico na verdade acho que nem do Chico Deus sabe o instante de intervir então eu apenas acho e espero que chegue a hora da nossa cidade e que essa intervenção divina chegue logo para o bem de todos nós trazendo um pouquinho de paz a cada um dos corações de todas as pessoas que fazem parte desse poder fazem parte de outros poderes constitutivos e da nossa própria cidade porque eu entendo que a cidade não merece mais continuar sofrendo como vem sofrendo nos últimos tempos assim sendo senhores assim sendo eu entendo que a palavra de ordem nesse momento para qualquer governo seja estabilidade eu poderia aqui falar os meus 15 minutos de aspectos técnicos mas eu não vou fazer isso eu peço apenas o voto aos meus colegas de plenário para que votem não ao recebimento da denúncia porque a nossa cidade precisa definitivamente de paz senhores deixa o vereador terminar a fala dele por favor por favor por favor deixa o vereador terminar e se se manifestam o que é concluindo o que a nossa cidade precisa é de estabilidade é de paz entre a população é de paz entre os momentos constituídos por isso denúncias como essa que chegaram nessa casa nesse momento ímpar definitivamente não faz bem a nosso povo portanto eu adianto o meu voto contrário ao recebimento da denúncia senhor presidente antes 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 passar a palavra vereadora eu só quero deixar registrado a respeito as pessoas que estão lá fora tem mais ou menos 60 pessoas que essa presidência vai atender no término da sessão lá na sala da presidência e os vereadores que quiseram estar lá estão convidados só queria deixar registrado com a palavra a vereadora doutora Ângela Duarte senhores senhores só a sessão está tranquila vamos manter a tranquilidade obrigado presidente colegas vereadores eu fiquei atenta desde o dia do recebimento dessa denúncia nessa casa eu confesso que eu queria ter uma passividade maior mas infelizmente eu não consigo e eu vou eu vou contrariar o colega vereador usando a seguinte frase quer paz prepare-se para a guerra por que que eu estou usando essa frase presidente colegas vereadores nós passamos aqui salvo engano duas horas para ler uma denúncia né a cidade com tantas coisas para fazer tantas coisas para colocar para andar o povo pedindo tanto que a gente priorize a população priorize a população e não um duelo de torcidas e a gente vem para fazer um trabalho sério e se depara com uma denúncia que primeiro eu fui lendo já tinha lido mas fui acompanhando a leitura em todos os pontos em tese em tese em tese se houve a contratação de escola de samba em tese foi usada para contratação em tese bom essa denúncia ela foi feita um levantamento pelo tribunal de contas o tribunal de contas denunciou o ministério público o ministério público levantou fez uma ação popular na ação popular em nenhum momento o ministério público apurou responsabilidade pessoal ou desvio da finalidade a gente consegue ler todo o processo e aqui ele fala inclusive o que me chamou atenção é que a própria denúncia prega o contrário do que deveria ser toda a organização toda a instituição que teve o seu projeto junto a md4 primeiro aqui uma uma um levantamento que eu fui juntando por clipes e vou ter que separar aqui para chegar houve um levantamento aqui senhores por favor presidente não se preocupe porque eu não tenho pressa pode deixar as pessoas falarem aqui a denúncia condena uma gremiação de ter dinheiro para investir no carnaval dizendo que a gremiação antes de sair o processo licitatório já tinha dinheiro para investir gente a gremiação tem por obrigação ter seu dinheiro próprio toda a gremiação ela tem que ter um fundo ela tem que levantar seus recursos ela não deve ficar esperando o que o poder público vai passar esse é um ponto então já é um ponto contrário aqui na denúncia a gremiação não pode ter dinheiro a gremiação tem que esperar o dinheiro vir de poder público tem esse ponto que está especificado que inclusive leu tem aqui a desabilitação da project eu não consigo falar de uma coisa sem ser técnica me perdoem a project se ela teve a lesão ela fez o seu recurso como está constando inclusive do levantamento do tribunal de contas e ela teve o seu momento de se defender de entrar com uma ação porque ela foi desabilitada e ela sim o fez e se ela não voltou foi porque a denúncia dela talvez tenha sido improcedente que só na leitura a gente não consegue ver aqui em tese o prefeito José Pavan Júnior ele desviou o dinheiro ele lesou os cofres os atos são nulos teve desvio tudo em tese só que no levantamento do Ministério Público que inclusive juntaram as cópias aqui eles levantaram irregularidade contratual da MD4 mas em momento algum disse o prefeito fez o desvio o dinheiro que veio da licitação foi para o bolso dele em nenhum momento ainda ouve senhoras não por favor senhoras ó eu estou pedindo por favor estou pedindo por favor silêncio agradeço a colaboração de todos eu estou pedindo por favor companheiro Cezinha por favor o Ministério Público não levantou isso não deu a imputação administrativa não deu não praticou a pessoalidade do ato ele está dizendo que houve uma irregularidade num contrato essa irregularidade foi denunciada ela foi em tese defendida ela foi para a instância superior mas não há comprovação de que o dinheiro tenha sido para desvio de finalidade e isso é levantado nos princípios da administração pública e não existe qualquer documento aqui juntado que demonstre isso ao contrário ao contrário ao contrário de alguns desvios praticados em muitos contratos da municipalidade que lesaram a saúde que lesaram a educação e que os os dinheiro o dinheiro não foi presidente agora eu vou pedir pela ordem respeitando a democracia mas a democracia ela vem de lá e de cá a democracia ela não é de um lado só então eu peço que as pessoas pelo menos tenham a paciência de ouvir e se manifeste não tem problema nenhum se o Cezinha quiser levantar a vir aqui sem problema eu só quero acabar de falar então para dizer presidente que e colegas vereadores que aqui não saiu o dinheiro que era para ir para a MD4 que foi a contratada e que em tese contratou serviço de agremiações mas que a MD4 não tinha que cumprir a condenação das agremiações mas sim a finalidade dela do que ela foi contratada então eu não vejo materialidade processual a não ser que esse processo que está em andamento amanhã depois ano que vem não sei quando o tribunal é instância superior se manifestar e dizer não houve esse dinheiro foi para o bolso e esse dinheiro da condenação e da cassação mesmo porque o ministério público ele não é irresponsável ele é um órgão responsável e se ele assim entendesse ele mesmo haveria comunicado essa casa para estar tomando procedimentos para que desse a cassação de um prefeito é um processo que se deu em 2010 eu fui eleita em 2012 e nessa casa já se passaram projetos de carnavais altíssimos enquanto muita coisa na cidade não estava andando e engraçado que contratação de escolas que trariam inclusive agremiações locais que continuam com condenações no tribunal de contas então não dá a única coisa que eu vejo é assim é uma denúncia vazia e essa casa já recebeu a segunda denúncia vazia presidente daqui a pouco vai vir a terceira a quarta a quinta por isso o meu ditado de que se quer paz prepare-se para a guerra por quê? porque as pessoas não entenderam ainda que a administração pública ela tem que trabalhar em prol do município em prol de munícipe e não no interesse daquele que não trabalha e ainda quer atrapalhar o serviço de quem faz Cezinha eu vou pedir para você se retirar eu vou pedir para você se retirar e eu peço para os senhores também acalmar silêncio por favor por favor meu companheiro senão vou ser obrigado na próxima eu já vou pedir para se retirar e qualquer pessoa que se manifestar agora dessa maneira eu vou pedir para retirar é isso que eu não consigo entender presidente essa casa é uma casa séria ela tem passado esses últimos anos tentando trabalhar tem tentado fazer o seu trabalho sério tem tentado arrumar ajudar a população a ter o seu mandato cumprido e ela não consegue por picuinhas que não estão levando a gente a nada a nada nós precisamos é que as coisas continuem sendo olhadas de maneira séria e que por favor as pessoas quando vierem trazer denúncia que é legítima mas que elas pelo menos instruam com materialidade para que essa casa não seja exposta ao ridículo só isso que eu peço então já manifesto que o meu voto será não porque não existe materialidade para a gente estar abrindo uma sei e perdendo tanto tempo em algo inexistente muito obrigada e boa noite a todos opção mas que a gente odia o cazinha por favor presidente pela ordem o cazinha se retira por favor presidente eu peço Presidente, pela ordem Eu vou pedir a gentileza Que realmente o senhor retire o cidadão Por quê? Ele pode se manifestar, mas ele não precisa Eu queria que o pessoal da Guarda Municipal acompanhe a Célio, por favor Não tem como Eu estou pedindo faz tempo, pessoal Só uma parte Com a palavra o vereador, Fábio Aladão Apenas uma parte, não mais de 30 segundos Senhor presidente, apenas para colocar para os demais colegas É chegado talvez o momento De a gente criar algum procedimento Porque, por exemplo, esse sujeito que foi expulso hoje do plenário Já foi expulso inúmeras vezes E o que a gente sente é que ele vem exatamente Apenas e tão somente para tumultuar os debates Então é necessário a gente criar um procedimento interno Para que, com uma expulsão Ele não tenha mais acesso ao plenário Apenas isso, senhor presidente Doutor João Mota Com a palavra, vereador Presidente, vereadora, vereadores O que a gente apurou também Em reunião até mesmo com a executiva do partido É que a proposição vem De pessoa ligada a um grupo político E o que a gente percebe então Que não existe isenção na propositura E isso já chamou atenção Uma coisa é ver uma representação De pessoas ligadas à ONG Pessoas cidadãs que buscam a moralidade E o interesse público Mas aqui não A gente percebe que tem um grupo político por trás Um grupo opositor ao atual governo E isso interfere bastante na isenção Por isso que a gente é contrário ao acatamento da representação Aliás, também Trata-se de fato antigo Do ano de 2010 De um outro mandato Não deste Fatos que estão sendo apurados já judicialmente E já está bem Rodrigo, por favor, companheiro Obrigado 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 A denúncia foi rejeitada por 12 votos contrários E um voto favorável com a ausência do vereador Zé Coco E a sessão está suspensa por 5 minutos Obrigado 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 O que é isso? 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 O que é isso?